Na manhã desta última quarta-feira, dia 6, uma suposta ameaça de um massacre na escola estadual professor José Nantala Abadwe, no bairro Santa Libânia, em Bragança Paulista, causou pânico e terror entre os alunos e funcionários. De acordo com mensagens enviadas pelos alunos em grupos de aplicativo do WhatsApp aos pais e responsáveis, uma suposta ameaça de um massacre que aconteceria na escola naquele dia surgiu através do login da rede Wi-Fi, onde começaram a circular os prints entre os grupos de WhatsApp dos estudantes no momento em que a informação chegou até a direção da escola, que decidiu acionar as forças de segurança. Sim, fomos acionados via Copom para um atendimento de ocorrência na escola, que versava sobre ameaça. Foi uma mensagem no WhatsApp dizendo que haveria um massacre na escola. Fizemos contato com o vice-diretor, o Sr. Arginaldo, e ele explicou a situação, sendo que ela tomou uma proporção um pouco fora do que eles esperavam devido ao aplicativo de mensagem. Pais compareceram à escola a fim de buscar os filhos, porém a situação no local foi averiguada, o prédio foi submetido a uma busca, nada de ilícito foi encontrado. Após as equipes da Polícia Militar e Força Tática chegarem, eles permaneceram no local para evitar qualquer tentativa na dúvida do que seria real ou não, preservando a segurança. Alguns pais, após serem avisados sobre o ocorrido, se deslocaram até a escola e relataram os momentos de tensão e medo que ocorresse uma tragédia. Me manda mensagem, mãe, tô indo, mãe, cheguei e mandou, mãe, parece que vai ter... Ai, agora foge da cabeça. Ai, é um atentado na escola. Ai eu falei, como assim? O que é isso? Ai eu falei assim, a mãe já teve de manhã e agora tarde também. Ai eu peguei e vim correndo aqui pra escola, porque a gente não sabe se procede, se não procede, se tá acontecendo alguma coisa ou não, ai a gente entra em pânico, né? Meu me ligou falando que tinha polícia aqui na porta, que tinham mudado a senha do Wi-Fi preparava massacre, tava com ameaça de... Tranquilo, quando realmente eles falaram o que realmente aconteceu, quem foi. Tava cheio de pais também, já preocupado, pais também que receberam ligação, mensagem pra retirar os filhos. Eles falaram que no momento pode ser um boato, mas que não deixa de assustar, né? Que a gente poderia retirar as crianças e que a polícia já tava chegando também pra averiguar. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo esclarece que tão logo tomou ciência do assunto. A gestão da unidade informou a Diretoria de Ensino de Bragança Paulista e a Ronda Escolar, que esteve presente na escola. O Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar, que atua na área de segurança das escolas e o planejamento de estratégias de acolhimento, também acompanham o caso. A Diretoria da Unidade realizou na manhã de ontem uma reunião com a comunidade escolar e junto à Diretoria de Ensino, estiveram à disposição das autoridades para os esclarecimentos. As aulas seguiram normalmente desde cedo. Os pais e responsáveis, após serem acalmados e orientados sobre a situação, repudiaram estes atos realizados. Desesperado, eu vim chorando, desesperada, com a perna bamba. Fiquei mais tranquila quando eu ouvi ele. Deporável, porque a gente como mãe, a gente fica imaginando os filhos da gente aqui, a gente fica com medo. Eu acho que tem que ter paz, tem que ter harmonia. Não acho certo isso é uma brincadeira, porque tem paz assim que chegou pálida aqui, tem mãe que chegou quase infartando aqui, de desespero aqui, que eu vi a mãe chegando e eu acalmei a mãe, porque não tem lógica uma brincadeira dessa. A gente está aqui para estudar os filhos, não para estar fazendo brincadeira. Não quer comparecer na escola, não compareça, mas não fique brincando com a família, com os pais. Desesperador.